Música De baratas a mosquitos, passando por percevejos, formigas, ratos e outros insetos, dispõem de tudo o que precisam para viver e se multiplicar. Mas como controlar essas espécies sem ameaçar a saúde humana, alimentar e ambiental? Portanto, nós tivemos essa iniciativa porque constatamos que os técnicos que fazem o serviço de controle de pragas aqui em Cabo Verde têm tido alguma dificuldade a nível das técnicas mais adequadas para se fazer o controle de pragas. Porque na verdade as pragas não acabam, aquilo que é preciso fazer é preciso ter sob controle. Falta outra parte também que é o saber fazer, que é o saber utilizar os produtos. Portanto, esta formação vai permitir que os técnicos, a partir de agora, tenham mais conhecimento a nível de técnicas na utilização dos produtos. A iniciativa conta com a parceria de um laboratório espanhol que produz biocidas e químicos para tratar as pragas. São insecticidas, são raticidas, produto para térmitas, que aqui sei que a térmita não é muito forte, mas é uma praga muito avançada na Europa. E depois também temos os percevejos, que nos hotéis muitas vezes as pessoas queixam-se que estão picados. Porquê? Porque o percevejo é uma praga que se custa muito a controlar. E ataca vindo ou nas nossas maus ou na roupa ou mesmo na sujidade do colchão. Então o que acontece é que todos os produtos que nós temos fazemos com que os técnicos consigam combater isso e prever durante um tempo e fazer o controle dessa mesma praga. Esta bióloga ressalta que as pragas não acabam, mas estão controladas com técnicas e produtos específicos. O rato e o mosquito e muitas vezes as baratas, eu ainda ontem disse isto, muitas vezes as pessoas têm a mania de matar as baratas com os pés e ao matar as baratas sai ao teca. Então a barata não fica morta, fica a fazer progressão outra vez porque sai um líquido. E começa a fazer o ninho outra vez e então é onde saem os fogos. Os técnicos têm que saber sempre onde é que saem os fogos. Estes produtos funcionam da maneira de controlar, nunca se pode acabar com as pragas. É proibido e aliás, por isso é que se chama controladores de pragas ou prestações de serviços. Além dos técnicos do controlo, participam nesta sessão representantes de algumas câmaras municipais e representantes das entidades fiscalizadoras. Temos antes. Obrigado.